Vamos para a região nordeste, na região central de Teoflotone. Um homem foi flagrado por uma câmera de segurança, olha só, furtando uma mochila. O estabelecimento fica na avenida Luiz Boale, quase em frente ao terminal rodoviário da cidade. Repare que os condutores aguardam o semáforo para passar do vermelho para o verde e os pedestres passam normalmente pela loja sem perceber o crime. Uma funcionária disse que estava sozinha e fazia um atendimento. O ladrão aproveitou esse momento para levar o acessório sem pagar os R$ 197 que ele custa. A mochila estava pendurada na porta do lado de fora. Ele pegou a bolsa e saiu andando. Um boletim de ocorrência sobre o furto foi feito pela funcionária da loja e o suspeito ainda não foi encontrado pela polícia.